Alô pessoal do YouTube, tudo certinho? O tempo passa, o tempo voa, já estamos em abril, não é? Chegando em abril, exatamente. Estamos aqui para conferir o que os astros prometem para você no mês de abril. Não sem antes dar aquele toque, hein? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e clicar em gostei para o YouTube continuar mostrando os meus vídeos. Ou será que você vai querer ficar sem minhas previsões? Não vai, né? Olha, o Sol está no signo de Áries até o dia 20, depois entra em Touro. Urano ainda continua em Áries, a caminho de Touro, onde vai chegar em Maio. Saturno está em Capricórnio, mas a partir do dia 18 começa o famoso movimento Retrógrado. Júpiter está em Escorpião, Retrógrado também, mas com atenuante. Júpiter faz em abril um belo aspecto com Plutão, prometendo mudanças significativas para todos os signos. E Vênus em Touro, e dia 25 de abril, entra no signo de Gênesis. Perfeito? Agora então, o seu horóscopo de abril. Amor Olha, minha amiga Taurina, meu amigo Taurino, as energias do Sol e de Mercúrio em seu inferno astral podem até atrapalhar a paixão, mas Vênus vai ficar no seu signo durante a maior parte do mês e será, sem dúvida alguma, o seu grande guardião nos assuntos sentimentais. Vênus vai ajudar você a vencer os desafios e deixará o seu charme irresistível. Vai atrair olhares de cobiça e pode conquistar até mesmo no ambiente de trabalho. Porque afinal de contas no ambiente de trabalho rola muita paquera também, não rola? No romance há sinal de grande entrosamento e os momentos íntimos podem reservar grandes emoções e muito prazer, tá? Família e amigos Olha, Tauro, a primeira quinzena pode reservar preocupações com o orçamento doméstico, mas você vai tirar de letra os desafios, se tiver jogo de cintura e se acreditar que vai resolver tudo da melhor maneira possível. Confie no seu taco, Tauro. Na vida social, seu charme vai encantar amigos e conhecidos. Trabalho e dinheiro É, Tauro, é chance de abraçar novas funções, ainda mais se você estiver aberto a mudanças em sua vida. Mês ideal, hein? Para participar de treinamentos, cursos e palestras. Essas oportunidades vão te ajudar muito a desenvolver os seus dons. Despesas inesperadas podem surgir e talvez você seja obrigada, obrigado a apertar o cinto, tá certo? E aí, gostou? Então aperta em compartilhar aqui embaixo e manda para a sua galera taurina, para o pessoal também ficar por dentro das previsões de abril, hein? E não se esqueça, não se esqueça de se inscrever no meu canal, beleza? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em abril, Tauro.